Ai, caralho! Ah! Olha isso! Ah, pelo amor de Deus, cara, é lixo, mano! Ah, é um humano! Ai! Regaça, tu deixa eu morrer, eu te mato! O que é isso? Porra, tem dois! Olha o nome dessa porra! Concusa! Mano, vai tomar no... Ah! Eu joguei tanto, Frey! Tá de eu morrer pro pior cara do mundo! Tchau! Tchau! Tchau!